O homem que segue os conselhos de Deus Ele conhece a glória dos céus Sabe realmente que dois mais dois são quatro As conversas nos ímpios são papos furados Elaborados só pra distrair Hoje eu não brinco medito, eu sei o risco A Bíblia não é mentirosa Ser libertou alguém é o culpado Não tire Deus como mentiroso, meu irmão Quando nos reconcilia A Bíblia não é mentirosa Ser libertou alguém é o culpado Não tire Deus como mentiroso, meu irmão Vamos nos reconciliar Não tire Deus como mentiroso, meu irmão Vamos nos reconciliar